Nesse carro tiveram a mão para dar para achar resto Olha a hora que derrubar a ideia Nossa! Difícil mesmo Quer botar aqueles tic-tucs? Esse aqui lá não estraga a cidade É, né? Não vou nem parar Olha pessoal, aqui é o teleférico da cidade O teleférico aqui O Campo Jordão tinha igualzinho isso aí Pode seguir, pode seguir adiante Pode ir? Do vereador Ah, sim Caralho e maiobras saindo aqui na região A coisa mais boa é a gente passear no charrete Ah, é? Não tem coisa melhor no mundo Tem que dar uma voltinha na charrete Deve dar um passeio gostoso, né? Ah, com certeza Vai entrar a mamãe para passear também Ah pessoal, o trem das águas Não passeio, vai devagarzinho A pessoa está vendo É Vendo a coisa, vê o outro diferente É, é legal O pior motor de trem para nós é É É Motor de animal Qual que é o nome desse rio aqui? Rio Verde Ah, o Rio Verde, né? Olha pessoal Olha pessoal, dando a voltinha hoje aqui Não tem motor de carro É Não tem nada para nós É melhor motor para nós Ah, esse aí é o motor É Aqui não tem gorro, não tem baixado, não tem nada Os aí são na barra da ração e água Tratamento vivo e para eles vai longe Não está nele, é legal Não arco de trem Aí a gente vai mesmo Os aí não larga na mão, ele enchei nem a pau Ah Aqui é a parte da linguiça Ah, cara Pode, pode seguir reto Pode ir É Ah, sim Legal Os amigãos que você está passando Ah, sim O cara da linguiça É Ah pessoal, não vou parar ali agora Está seguindo a frente aqui Ah pessoal, é estação ali no meio da tela Ah, é legal São Lourenço Vai para a Soledade É, eu pergunto assim Para que você descarrega esse rio aqui? Falei, de tanto que a gente carrega reto Nem que o cavalo não precisa de rei não Não precisa de cachorro Para nada Para ter carro que vai com a carreta Para ter carro que vai com a carreta Ah A gente fala assim, o carro era Jeep 71 Ah, sim Era Jeep, a Rural e Fusco Ah É três caras para aguentar o serviço ruim Ah, sim O Fusco até hoje é um garrão Ninguém dá valor em Fusco hoje Ele acha que o Fusco não tem nada aonde carregar Olha o rapaz Para carregar a pessoa não tem carro melhor não Eu tenho novinho na casa Ah Meu carro é 2002 Ah, sim Entendeu? Mas eu tirei zero na casa Tem uma barulhinha Essa aqui ó 78 Ah, sim Essa aqui ó Olha essa aqui ó Ah, legal 78 Até uma grade em cima Só de puxar capim os cavalos Ah, sim Showbiz dela é só isso Meia hora por semana só aquela roda Ah Tem uma pieça Desde 2002 Lanterna grande Hum Tudo original A primeira de placa mesmo Às vezes eu quase não acredito Meu carro tem vinte Dois Ali é um outro calçadão? Lá é outro calçadão também ou não? É aí com outro calçadão Ah, sim Tem que dar uma volta por aqui Ah, sim Ah, sim Sabe o nome dessa praça aqui? É aí Ah... Ah, pessoal O trenzinho aí ó Aí, pessoal Acabei de comprar algumas coisas ali ó Porque a... A cidade tem muita conficção Muita malha, negócio de brusa Tem muito aqui na região A cidade aqui, como já falei Já tem aí uns 40 mil habitantes Cidade vizinha do Pouso Alto Sul de Minas Gerais Top Pera aí, mãe Abos Bastante gente Vem pra lá Vai reto Pode ir reto Pra comprar água? Vai reto, leve, compre Olha, pessoal, aí é o calçadão da cidade A última vez que eu estive aqui é até uns sete meses atrás, mais ou menos Hoje está eu e minha mãe dando uma vardinha aqui Cidade que é forte turística, né? Turisticamente ela, nem existe a palavra, inventando agora Posso dizer que é uma cidade de inverno, né? Tem muita, como já falei, tem muita malha Olha É moda, tem muita moda aqui, olha Olha o outro manequim, a vitrine Muito fofo Ah, loja Mega Aí, olha É bastante malha Top a cidade É conceito, bastante malha no outro lado da rua Cheio Cheio de malha também Pessoal, se você chegou aqui até o próximo vídeo Se inscreva para nos ajudar Fui